Eu quero atacar New Horizons Já faz última semana deixo que eu gravei o último update semanal Apesar de ainda não ter publicado Nem editado sequer os 2 últimos Updates semanais anteriores Mas vamos lá Fiz muita coisa Entretanto porque eu tenho que estar a dar aquele grind Para passar por UV A passagem para UV É um bocado chata Porque precisamos de 3 coisas Em grande quantidade What is it? Não diz aqui Precisamos de Nequadria Que eu já fiz É o resto desta parte, já vos vou mostrar Precisamos de Amerisium Que eu também Acho que já Tenho Maybe Eu acho que já meti esta receita Portanto acho que é só craftar Mas anyway E é preciso Neutronium Todas estas 3 coisas São Kinda difíceis e chatas Na quadra não é tanto Ou na quadra neste caso não é tanto A Amerisium é uma bodega É muito chato E E o Neutronium Demora para caralho para fazer Portanto Ficamos aqui um bocado digamos entalados Eu tenho aproveitado Isso para melhorar alguma da Infraestrutura da base E acelerar alguns processos Visto que agora temos um Um buffer maior de energia Para podermos utilizar Portanto é isso que eu tenho nada a fazer Inclusive também já fiz bis Mas já vamos Pronto basicamente Aqui na sala de Na quadra processing Adicionei o nosso último Neutronium activator que faltava Para o Nequadria E fiz aqui As partes do Nequadria Line Que é basicamente Estes centrifuges Esta coisa Estas 3 máquinas aqui Not a big deal E este aqui está a ser utilizado Para duas coisas Está a ser para processar este O Nequadria Solphate Dust E também para este Minimum Fosfate Portanto Yeah E depois vem para aqui Depois roda Daqui à volta E outra parte Que é o último Para um destes hatches Sinceramente não sei qual é que é Já Começa aqui Vem para aqui Depois vem para aqui Uma parte vai para ali Que é a parte que é reciclada A outra parte vai para ali Que é a parte que nós Optemos mesmo Na quadria Dust A parte que vem para ali Vem para ali Como eu vos disse Depois volta para ali Uma parte E depois a outra parte Volta neste pipe todo Como vocês podem ver até aqui That's right E este centrifuge aqui Este foi basicamente um extra Isto é basicamente Podemos chamar Tricalcium Fosfate Para o Phosphorus Isto é porque este processo Precisa de bastante Phosphorus Para este Phosphoric acid E isto precisa de Phosphorus para caralho Yeah E eu não estava a conseguir até Phosphorus suficiente Portanto eu vi que nós estávamos Que dava para produzir Phosphorus pentoxide dust A partir deste centrifuge bonito com ash E onde é que nós estamos a Retirar as nossas ashes? Well, nós estávamos a dar avó delas Até há bastante pouco tempo No nosso setup de benzine Aqui em baixo E eu coloquei estes Entrefuge cá em baixo Que está a tratar dos ashes É este dos ashes E yeah That works Esta sala está a ficar cada vez mais Shitty Mas yeah Eu vou ter de fazer um rewire disto Como deve ser Em breve Portanto Yeah That's that Voltando aqui a onde a quadra Eu penso que fosse só isso Depois Para além disso Nesta sala eu não mexi muito Mas está basicamente tudo igual Aqui Eu movi o nosso mixer para aqui Ele estava na Na sala de Do nosso processamento ali Anteriormente Só que eu movi o para aqui Porque nós estávamos a precisar de mais espaço atrás Para meter interface E não sei o que E tal Ficar bastante cramped Do outro lado Portanto Tudo se demoveu para aqui Which is Cool Não cheguei a dar upgrade Não Não cheguei a dar upgrade Continuou com 2 LUV Mas Which is fine For now Não precisamos disto da UV ainda Temos aqui o nosso fusion de reactor Já está o Mark II Eu penso que já tinha o Mark II Da outra vez Porque eu tive a fazer aquele rush todo Para o Tritânio Mas acho eu E é aqui que eu tenho autocrafting Do Do Mericium E Yeah That's that Está aqui Como é que isto estava configurado? Aqui? Yeah Saltwater para obter calorino Mas nós agora estamos a obter calorino com as plantas Portanto Já não precisamos exatamente disto Podemos colocar aqui depois outra coisa Mas já Mas já Outra Também dei upgrade da turbine de baixo para Hsse E também dei upgrade da porta não é? Para podermos ter 16 coisas e Já Já E eu também era para colocar aqui outro LV64 Dynamo Mas esqueci-me Portanto A cabelagem aqui por baixo é um pretty sure que já está pronta para isso Falta aqui outro transformer aqui depois para a outra linha Mas este cabo Este 16x na cuba da cable já dá para os 32 mps Que vão ser convertidos daqui porque vão ser de 64 para 16 daqui depois mais 64 para 16 Portanto vamos chegar aqui com 32 mps E este cabo está a passar digamos o core da nossa base Ele vai tipo Até ali ao fundo I'm pretty sure E deste lado vai tipo até aqui I think I think E depois daqui para a frente é É a via via Ah Mas já That's that Aqui temos coil já em Vectrum Flux Isto é relativamente simples de fazer o Vectrum Flux Foi só dar o upgrade da Só dar o upgrade não Mas tive de meter a receita aqui Para nós podermos fazer Darmos skip da tier E darmos Pronto Overclock Para podermos fazer coisa Normalmente isto não dá para fazer nos termos isto Com o precision assembler Ali de cima não deixa Fazermos overclock acho que até UHV Para tier de cima Portanto Já apesar de ter aqui estes EPM 4M Não dá para ter Energia Ou fazer recetas UV aqui Which is kinda sad Mas eu até percebo que eles queriam dar a lock nisso Porque isso é boa e forte Nós estamos basicamente a dar Entrares para este skip Nós só deveríamos poder fazer isto em UV Mas That's completely fine Depois também movei algumas das máquinas daqui Como vocês podem ver isto está cada vez mais fina esta parte Isto vai ser mesmo Para remover Eu estou a utilizar isto aqui para Diab, sem as vezes a boas Basicamente Também movei o nosso Wireless Charger Temos aqui um mais potente Isto não era necessário Não era necessário de todo mas Bem Eu era para tirar este pilar daqui Isto para colocar aqui Máquinas de Outro tipo Tipo outro pilar de Dezenas de autocrafting Mas A maior parte das coisas já estão a ser feitas por multi-blocks Portanto Yeah Anywho Outra alteração Depois aqui foi É setup Nós antes tínhamos aqui o nosso Mess fabricator Ou Ah não Aqui é mess fabricator mesmo E eu dei a upgrade isto tudo para IV Temos aqui o Yeah Isto é IV Isto aqui é o amplificador Isto usa o scrap que é produzido neste recycler Isto 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 é uma maneira boa e chique para fazer isto Mas A mente funciona Isto está a trabalhar a um tic Pode parecer que está parado Mas isto está a trabalhar a um tic Isto na verdade é uma máquina LUV Ou seja Eu até podia pôr aqui um recycler ZPM Só que não ia ganhar muito com isso porque E já está a um tic A única coisa que nós íamos ganhar era tipo Menos energia I guess Menos consumo de energia Which is fine mas Yeah A melhor A melhor forma para produzirmos mais ou para Acelorarmos este processo É mesmo colocando outro recycler E este recycler já é basicamente Suficiente para dar keep up nisto Isto Depende do que nós produzirmos aqui mas Já muitas vezes isto está amplificado Portanto nós estamos a produzir quase 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 o suficiente Para isto ficar sempre amplificado Sempre que isto faz um grande Ele tem tempo para acumular alguns yu yus e depois dura mais tempo E com isto tudo já temos 65 mil Isto tipo há Quatro dias atrás Estava tipo a quarenta mil ou trinta e tal mil Portanto Pretty good Depois deste lado Estas máquinas aqui foram todas a pegareira Estão todas a IV agora Como vocês podem ver Excepto o nosso amonia que esta é a LVV Eu vou mesmo fazer um mega chemical reactor para a amonia porque Isto é uma bosta Isto é horrível de se fazer E isto é consumido no paladium tipo Assim Ele vai buscar olhos e não é fixe Portanto nós vamos mudar isto aqui Posso vos mostrar até Eu não me lembro se já tinha aqui o paladium mudado para aqui Porquê isto não está a fazer Tem aqui um 200 Ok vai vai Isto só demora um tick Que é bastante rápido mas Ahm Ya O problema é que o nosso amonia Como vocês podem ver Está a descer Bastante rápido Muito rápido mesmo Portanto Um dos meus objetivos para corrigir este problema É ser colocar pumps de hidrogênio Sim pode parecer que não mas isso é possível Colocar pumps de hidrogênio em planetas Eu já coloquei também um gas sinfone De hidrogênio Só que ele não está a produzir tão rápido como eu esperaria que ele produzisse Portanto provavelmente vai ter de arranjar outra maneira alternativa E o nitrogênio para resolvermos o nitrogênio e depois isso logo vemos E isto não é importante agora o nitrogênio Porque o nitrogênio é utilizado menos com o hidrogênio para fazer isto Isto é Hum Hum Ya é 3 para 1 Portanto Só que isto demora muito tempo Como vocês podem ver Quando tivermos o Mega Chemical Reactor vai ser bem melhor E eles agora estão a adicionar o Advanced Chemical Reactor Que é basicamente Um intermédio entre eles Estes dois acho eu Mas que podemos ir dando upgrade E faz paralelo Portanto Hum Ya Provavelmente isto é o que nós vamos fazer Supostamente já está nesta versão Mas está disabled O que é kinda sad Mas é o que provavelmente se calhar vamos fazer Em vez de fazermos um Mega Chemical Reactor Porque é bastante grande Há um pouco bastante espaço E Ya Não Não apetece muito ter de o construir Nem tenho exatamente um espaço para o colocar Mas pronto Continuando Também dei upgrade aqui Nesta baguete Estamos tudo a correr a EV Até aqui Que depois temos o nosso transformador para esta parte Ou seja, temos mais Para a Oreki E depois Potencialmente podemos passar isto tudo para EV E correr ao menos nestas máquinas aqui em EV Algumas delas Poderiam ser mais rápidas Este Extractor Podia ser mais rápido Este Chemical Buff Podia ser mais rápido Hum A neve É um bocado irrelevante Isto só está a ser utilizado para o Cryo Film Hum As Blaze Rods definitivamente poderiam ser mais rápidas Dava jeito até Hum Mas pronto Depois também Aumentei bastante a velocidade da nossa Palatalina A nossa Palatalina agora está tipo com estroides quase Hum Ya Isto agora está tudo a correr a AV Excepto este aqui que está a correr a LUV Que é o passo mais demorado E isto A maior parte do tempo está desligado Não é por faltar Pronto Para a Lady Metallic Powder Dust Se bem que ele está quase a acabar Se bem que ele está quase a acabar Mas sim por faltar aqua regia Isto é um bocado a fazer Eu vou ter de passar este Mixer Ou ter de dar upgrade Ou vou ter de passar para o MultiBlock Mas provavelmente vai ter de ser mesmo de dar upgrade Porque não há aqui espaço para colocar MultiBlock Mixer aqui como vocês podem ver Teria de mover aqui muita coisa E isso provavelmente vai dar Mas já trabalho para o gasto Eu não quero fazer isso Portanto Ya Isto também está upgrade aqui Isto também foi upgrade Porque quando eu ligava o Paladin Isto enchia bem rápido Portanto eu tive de upgrade neste Zé Que por falar nisso Também dei upgrade aqui ao nosso Já não sei o nome disto Mas Formic Acid Também dei upgrade nestes todos Então agora HV Estava um AMV de antes Que é um bocado ridículo Em termos Chemical Reactors AMV Mas eles também não eram utilizados muitos Não é? Só que quando dei upgrade A Plat Line é que Tive de fazer isso Mas já Aqui Estas máquinas aqui não dei upgrade Mas vou ter de dar upgrade a esta Distillation Tower Porque isto está a ser um bottleneck Isto está tipo full Isto está parado E nós já estamos a ficar aqui com Demasiados Paladinumos Resíduos Dusts Portanto este aqui vai ter de ser upgrade para L.U.V É tipo Um bocado urgente até Mas o resto da Plat Line Está tudo ok Isto está alguma coisa desligada para aqui Portanto estava com um feeling Que tivesse aqui alguma coisa parada Mas pronto E também dei upgrade ao Iridium Como vocês se lembram o nosso Iridium Como estava badalento antigamente E agora está Estava a Ivi e agora está L.U.V E esta parte aqui agora está toda Ah não Ainda está aqui coisas a desviar afinal Mas esta parte aqui inicial está Ivi I guess Portanto foi bem para a realidade Depois aqui temos algumas novidades Temos estes dois ovários de chemical reactors Isto é para fazer uma cena Chamada Chamada Sodium Florosilicate Fichinho Fichinho Isto vai ser utilizado para baste na site aliding Que estive a fazer Ou pelo menos grande parte dela Que está aí nos nossos lanthanides Ou caralho Lá em baixo Mas já Daqui Como já vos disse Tirei o mixer daqui E tá Depois aqui temos este novo chemical reactor Que é utilizado basicamente para Combos Temos aqui o nosso Thetium Que é O que é preciso para fazer Ah esta receita está diferente Agora é 1 para 1 Mas demora ao mesmo tempo Usa mais Fetalic Acid É que eu dei upgrade Ao modpack hoje Portanto ainda estou um bocado confuso Com as changes code Mas eu tenho quase certeza que isto está mais caro Está 1 para 1 na mesma Portanto Antes estava 4 para 4 Agora está 1 para 1 É a mesma merda Só que Demora mais tempo Demora mais tempo Porque eu acho que é a mesma energia E o mesmo tempo Portanto Total de energia vai ser igual Só que em vez de fazer 4 Faz só 1 Acho que o Salve Cássia também Estava um bocado mais Estava antes Mas não tenho certeza Ah um bocado de nerf mas Oh well It is what it is I guess Portanto Tudo igual aqui Vamos agora para os nossos lanthanides Oh caralho Aqui E agora temos deste lado a nossa Best na Sight Line E não vou explicar isto tudo Mas basicamente Isto vai daqui Depois para aqui Para aqui Para aqui Daqui vai para aqui E daqui Volta para aqui Vai para aqui Vai para aqui Vai para aqui Para aqui Para aqui Para aqui E para aqui E depois isto faz Duas cenas São estas duas cenas Que vem para estes dois chemical reactors O Neodymium Rare Earth Concentrate Dust Que produz o Lanthanum Oh caralho Lanthanium E o Neodymium Neodymium é um bocado irrelevante Mas o Lanthanum Vai ser utilizado Para outras merdinhas Que vamos fazer mais a seguir Tempo Pbc Factory Pbc Factory Vai ser algo bastante fixe Que eu definitivamente quero checar Ahm Ya mas Provavelmente Ainda não sei se vamos fazer Antes de chegarmos a UV Oxfam E outra merdice É o Samaric Rare Earth Concentrate Dust Isto que nos dá o Holium Que é esta merdaça aqui O Holiumium Que depois vamos utilizar para fazer a Pbc Factory também E depois isto dá-nos este Samarium Que coisa só que isto precisa desta merdaça Deste Ammonium Nitrate Dust Esta merda É fedido para fazer para caralho Temos duas formas para fazer esta merda Temos chemical reactor Que é Ya Vamos só ver quantos passos Ok Precisamos de um Precisamos de dois Precisamos de três Precisamos de quatro Precisamos de cinco Precisamos de seis E precisamos de sete Que é o chemical reactor para fazer isto E agora se me perguntarem Será que eu tenho muita vontade para fazer isto só para obter mais Samarium e Terbium Eu acho que Terbium não é preciso por agora Nem se quer dizer se vai ser preciso de todo Ah E Samarium nós temos Samarium pra caralho Ahm Vamos ver aqui Vamos checar aqui Dez capas Não é assim tanto como eu pensava Mas Still a lot A Mona Zeitline tem estado desligada tipo já Ao tempo Que isto tem estado tudo desligado Portanto Isto nem sequer tem estado a produzir Eu tenho dez capas Portanto That's pretty cool Ahm O Európium Que vai dar bastante fucking jeito Temos também o Oranium Filtrate Que eu por acaso nem sequer sei se vou fazer isto Porque isto precisa de Florino Florino é uma merda para obter Portanto Portanto é Mas este Thonium Fosfate Vamos definitivamente querer processá-lo Provavelmente isto até vai ser feito Aqui ao fundo Temos espaço para duas máquinas Não Temos espaço para Temos espaço para Provisão Ahm E depois para finalizar Acho que só falta mesmo As Bias Do nosso cantinho das Bias Eu vou já dizer Por muito que Que eu gosto de Bias Eu não estou a fazer as Bias 100% legítimo Algumas das Bias Têm umas restenções um bocado chatas E sinceramente Eu não tenho paciência para estar a A esperar uma infinidade de tempo Para que aconteça alguma coisa Simplesmente Portanto Todas as Bias Que têm mutações Ou requisitos chatos Para obter Eu tenho nada de cheitar Ahm Acima de tudo Isto é o meu single player Portanto I don't give a fuck Não é? Eu é que faço as regras E... Yeah Portanto Just be aware of that I guess Vamos aqui as Bias Que eu já tenho E eu ainda não Não tenho as todas Mas Já tenho esta chunk toda Que foi necessário Para obter o Thetium O ideal seria fazer MRCM Só que para fazermos o MRCM Temos que fazer a Mega Apiary Que é algo que definitivamente está na minha lista Também A Mega Apiary É algo engraçado É este multiblock Tem uma descrição bastante grande Mas... Vamos ignorar isso por agora Basicamente... É rápido É rápido É fixe É porreiro Mas é car... De caralho Precisa de UHV Precisa de... Precisa de 16 circuitos UV Todos estes aceleradores Que são pain in ass To make E por aí Precisa também de 64 industrial apiaries Que são... Chatas São chatas Por isso que requer aqui Muita merdaça Com um bocado anónho Pelo meio E já Bem pronto O que é que nós temos aqui? Temos aqui um World Accelerator 2 Que é o ZPM Para acelerar esta merda Esta merdaça a fazer Temos também aqui um Acclimatizer Para tentar Aliviar algumas das restrições I guess E depois temos aqui o nosso industrial apiary Com o nosso Acceleration ZPM também E production E temos aqui o nosso Lithium Que... Já É uma abelha que só produz durante a noite Só assim por acaso Portanto Yeah That's that That's that Eu acho que não fiz mais nada Estou só a tentar passear A ver se me lembro Acho que já... Acho que já falei de tudo E também Porque estou aqui a dar um upgradezinho Ao nosso Capestro Bank Para ele ficar maior e mais rígido Será que conseguimos fazer mais alguma coisa? Ok Quase Quase Mas por acaso estas duas coisas são Só o que eu tenho de investigar Só o que eu tenho de investigar O resto não vai ser muito mau I guess Não parece haver aqui nada Ou epóxido Por acaso este aqui é outro problema Que eu acabei de reparar É que temos muito pouco propane Isso é... Isso é... Isso é fudido Mas é... Aqui está igual Aqui já vim... Já vim isto tudo Portanto... Acho que é tudo por aqui Foi importado um bocado grande Mas eu também já não gravava alguns dias Mas... Tenho estado... Nas bees I guess Está-me a... A ter alguma... Alguma parte do tempo Mas é... Espero que tenham gostado E até mais Mas eu fui Que eu tenho de ver... Que eu tenho de ver... uding...